Eu gostei da tatuagem, com meu nome na tua virilha Um detalhe com desenho, uma legais e uma transfolhada E essa puta rebola, você vai ter quebra quebra Ela trava a buceta na ponto da pica Ponto da ponto da pica Trava a buceta na ponto da pica Trava a buceta na ponto da pica Vai na piroca essa filhota puta, grita bem alto Vai na piroca essa filhota na pica Trava a buceta na ponto da pica Ponto da pica Ela vai na piroca essa filhota na pica Ela vai na piroca essa filhota na pica Ela trava a buceta na ponto da pica Ela trava a buceta na ponto da pica 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 Ai Fica!